Toque Disco, o impacto do som Taurus Disco Funk, o som da paz Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Foi na festa da escola, tudo começou Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me olhou Pois ainda não entendo porque me deixou Volte pra mim, meu amor Puxo o repop Puxo o repop Puxo o repop Vamos lá Vamos lá Parapapapapapa Parapapapapa Clac, 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 clac e boom Puxo o repop Puxo o rap, puxo, puxo o rap, puxo o rap Vamos lá, vamos lá, vamos lá Parapapara, parapara, parapapara, parapara, parapara, parapara Plac, clac, clac, que bom Puxo rap, puxo, 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 puxo Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, 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 Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala Flash, Flash, Flash Boom Musa Best Musa Musa Música is Musa Mess Shop ough мет Black, Black Flak Black, Black Black, Black Boom Toque disco, o impacto do som 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 I don't know I don't know, I don't, I don't know But I've been told Music, babe, music, babe, music, babe, music, babe You lose control Work your body, work your, work your, work your, work, work your body To the beat Body work, body work, body, body work Let's set you free, bring it on, let's set you free Bring it on down, bring it on down One, two, three, four, one, two, three, four I don't know, I don't know, what I've been to do 40 times, I don't know, I don't know Música Música Taurus Disco Funk, o som da paz Música 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 Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau!